Olá caríssimos cursistas, bom tê-los novamente aqui. Estamos finalizando a nossa disciplina de conservação ambiental e sei que estudamos um vasto conteúdo, mas não se preocupe, continuarei no AVA para o auxílio, tirando as suas dúvidas. Vocês podem contar também com o auxílio do seu tutor presencial. O tutor vai orientá-lo na elaboração das atividades. Na nossa última aula, nós estudamos uma nova abordagem de utilização do meio ambiente, aprendemos o conceito de desenvolvimento sustentável e como ele surgiu. Fizemos um parâmetro entre a indústria e o meio ambiente. Além disso, conceituamos a gestão ambiental, sua importância e as vantagens de elaborar o sistema de gestão ambiental dentro das empresas. E por fim, estudamos os documentos relativos ao instrumento da gestão ambiental. Hoje, na nossa última aula, analisaremos as unidades de 24 a 30 do seu caderno didático, onde estudaremos os aspectos legais do meio ambiente, além dos aspectos institucionais e regulamentadores do meio ambiente, a sistemática a seguir na preparação de um estudo de proteção do meio ambiente, o plano de controle de emergência ou plano de contingência. Aprenderemos também sobre o estudo de impactos ambientais, o licenciamento ambiental e a recuperação e controle de ambientes degradados ou poluídos. Vocês estão prontos? Então, peguem papel e caneta e vamos começar! Nossa legislação ambiental está entre as mais avançadas do mundo. São leis que afetam as atividades econômicas do país, o dia a dia de cada cidadão brasileiro. Entretanto, são pouco conhecidas pelo grande público e, talvez por isso, pouco aplicadas. Mas sabemos que os impactos ambientais seriam maiores se os governos não tivessem criado normas e instrumentos legais para regulamentar as ações consideradas impactantes ao meio ambiente. Os gestores ambientais devem definir objetivos e reconhecer os instrumentos regulamentadores adequados para enfrentar problemática resultante da ação econômica sobre o meio ambiente. Para isso, foram estabelecidas diferentes normas e instrumentos legais. Começaremos estudando o histórico de direito ambiental. Como conceito de direito ambiental, temos um conjunto de princípios e regras destinadas à proteção do meio ambiente natural, compreendendo medidas administrativas e judiciais, com reparação econômica e financeira dos danos causados ao ambiente e aos ecossistemas de modo geral. O direito ambiental consiste no conjunto de princípios e normas jurídicas que buscam regular os efeitos diretos ou indiretos da interferência humana no meio ambiente, visando garantir às gerações presentes e futura o direito fundamental ao ambiente sadio. Ao longo da história humana, tivemos a edição de diversas leis de proteção ambiental. No Brasil, as primeiras medidas de proteção ao meio ambiente de que se tem notícia, encontram-se ainda no início do período colonial, momento em que as atividades econômicas consistiam basicamente na extração de produtos agrícolas e minerais, o que gerava um intenso processo de desmatamento. Na primeira década do descobrimento do Brasil, vigorava em Portugal as ordenações afuncinas, que são uma das primeiras coletâneas de leis da era moderna. Nelas, já era possível verificar algumas referências a preocupação com o meio ambiente. A exemplo, o dispositivo que transformava em crime de injúria ao rei, o corte de árvores frutíferas. As ordenações manuelinas, que se refere à legislação portuguesa, também contemplavam algumas disposições de caráter ambiental, direcionadas à proteção da caça e riquezas minerais, mantendo-se como crime o corte de árvores também frutíferas. Mas foi com a promulgação da Constituição de 1998 que o meio ambiente ganhou identidade própria, sendo disciplinado de forma autônoma e sistematizada. Pela Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O tema foi inserido nos direitos fundamentais e ganhou um capítulo próprio, no qual contém a previsão de que cabe ao poder público e à coletividade a defesa e preservação do meio ambiente. Ainda passou a prever em seu texto mecanismos de defesa do meio ambiente, dentre eles a delimitação de territórios a ser especialmente protegidos, estudo prévio de impacto ambiental, quando a instalação de obra ou atividade que cause dano ao meio ambiente, promoção de educação ambiental e diversos princípios abrangendo todos aqueles previstos na Declaração de Estocolmo, tudo em defesa do meio ambiente. Ecologicamente equilibrado. Na modernidade, a legislação ambiental evoluiu de acordo com o avanço do desequilíbrio da relação homem-natureza. Com o fenômeno da globalização, assim como a economia e a cultura, os problemas ambientais também se tornaram globalizados. A mundialização da problemática ambiental teve como consequência o reforço da legislação internacional sobre o meio ambiente. Embora tenhamos percebido que a proteção legal dos recursos naturais, como as florestas, a água, estivessem entre as preocupações dos povos antigos, foi somente a partir do início do século XIX, com a globalização da problemática ambiental, que a proteção do meio ambiente foi disseminada na área jurídica. Dentre os aspectos institucionais e regulamentadores do meio ambiente no Brasil, estão a Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ambas são resultado da dificuldade da Constituição Federal em estabelecer as regulamentações sobre o meio ambiente, devido características específicas de cada caso. A Lei nº 6.938 estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, com o objetivo de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental do país, através do SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. A lei em questão definiu conceitos básicos como de ambiente, de degradação e de poluição e determinou os objetivos, diretrizes e instrumentos, além de ter adotado a teoria da responsabilidade. Com a edição dessa lei, o país passou a ter formalmente uma Política Nacional do Meio Ambiente, uma espécie de marco legal para todas as políticas públicas de meio ambiente a serem desenvolvidas pelos entes federativos. Anteriormente a isso, cada Estado ou município tinha autonomia para eleger as suas diretrizes políticas em relação ao meio ambiente de forma independente, embora na prática poucos realmente demonstrassem interesse pela temática. A Política Nacional define o meio ambiente como sendo patrimônio público, que, portanto, deve ser protegido e justifica a racionalização do uso do solo, subsolo, água e ar. Além de planejamento e fiscalização dos recursos naturais, proteção de ecossistemas, controle e zoneamento das atividades poluidoras, incentivo a pesquisas com este intuito, recuperação de áreas degradadas e educação ambiental em todos os níveis de ensino. Como visto anteriormente, dentre os objetivos descritos pela lei, tem-se a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. A preservação refere-se a áreas sem nenhuma intervenção humana, permanecendo intocadas. Já a melhoria refere-se ao manejo adequado dos recursos utilizados nas atividades, enquanto que a recuperação é o retorno ao estágio anterior ao dano. Esse último é o mais difícil de ser alcançado, já que qualquer impacto pode causar danos irreversíveis. Para distribuir as responsabilidades das questões ambientais entre os municípios, estados e União, foi instituído o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente no Brasil. Um modelo descentralizado de gestão ambiental, criando uma rede articulada de organizações nos diferentes âmbitos da federação. O SISNAMA é formado por órgãos de entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, assim como por fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. No SISNAMA, os órgãos federais têm a função de coordenar e permitir normas gerais para a aplicação da legislação ambiental em todo o país. Também são responsáveis, dentre outras atividades, pela troca de informações, a formação de consciência ambiental, a fiscalização e o licenciamento ambiental de atividades cujos impactos afetem dois ou mais estados. Aos órgãos estaduais, cabem as mesmas atribuições, só que no âmbito do Estado. Criação de leis e normas complementares, estímulos ao crescimento da consciência ambiental, fiscalização e licenciamento de obras que possam causar impactos agora entre municípios. O modelo se repete para órgãos municipais. Vejamos a composição do SISNAMA. Conselho de Governo, órgão superior do sistema, reúne todos os ministérios e a Casa Civil da Presidência da República na função de formular a Política Nacional de Desenvolvimento do País. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, é o órgão consultivo e deliberativo formado por representantes dos diferentes setores do governo e âmbito federal, estadual e municipal do setor produtivo e da sociedade civil. Ministério do Meio Ambiente, órgão central, com a função de planejar, supervisionar e controlar as ações referentes ao meio ambiente em âmbito nacional. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, encarregado de executar e fazer executar as políticas e as diretrizes nacionais para o meio ambiente. É o órgão executor. Órgãos seccionais, entidades estaduais responsáveis pela execução ambiental nos estados, ou seja, as secretarias estaduais no meio ambiente, o Instituto dos Criados para a Defesa Ambiental, órgãos locais ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização ambiental nos municípios. O CISNAMA ainda apresenta algumas inadequações no seu formato, como, por exemplo, a concentração de diferentes órgãos só no CONAMA. Isso dificulta o desempenho e a autonomia de cada um da coordenação deles, ficando sobrecarregado de funções tendo dificuldade de exercer o seu papel. O mesmo ocorre com o IBAMA, que encontra dificuldades para realizar sua função de fiscalização. No início da década de 90, foram feitas algumas alterações na estrutura do CISNAMA, que teve grande contribuição na sua melhor organização. Com a imposição legal diante da conservação ambiental, aumentou a preocupação das empresas em prevenir acidentes que possam afetar a saúde humana e o meio ambiente. Assim, qualquer empreendimento pode gerar problemas de intensidade e magnitudes diferentes sobre a saúde dos trabalhadores e o meio ambiente. E a identificação dos riscos pode minimizar as consequências negativas dos mesmos, conduzindo toda a equipe de trabalho na prevenção, controle e remediação de um acidente. Observem. O conceito de acidente faz referência à qualidade ou ao estado que é ocasionado em algo, sem que seja parte da sua essência ou natureza, ao alcaso que altera a ordem regular das coisas, e ao acontecimento eventual ou a ação de que, involuntariamente, resultem em danos para as pessoas ou coisas. Particularmente, os acidentes ambientais podem ser definidos como sendo eventos inesperados que afetam, direta ou indiretamente, a segurança e a saúde da comunidade envolvida, causando impactos ao meio ambiente como um todo. Embora tenha vários usos, a noção de acidente mais corrente é aquela que envolve um acontecimento que, Provocado por uma ação violenta e inesperada, ocasionada por um agente externo e involuntário, resulte em um dano. Por exemplo, um vazamento de gás tóxico ou de petróleo. Seus efeitos sobre as pessoas ou bens ou meio ambiente em geral são limitados no espaço e no tempo e podem ter curta ou longa duração. Os acidentes ambientais podem ser caracterizados de duas formas distintas. Vejamos. Desastres naturais, que são causados por fenômenos da natureza, cuja maioria dos casos são independentes das intervenções do homem. Incluem-se nesta categoria os terremotos, os maremotos, os furacões. E os desastres tecnológicos, gerados pelas atividades desenvolvidas pelo homem, tais como os acidentes nucleares, vazamentos durante a manipulação de substâncias químicas. Embora esses dois tipos de ocorrência sejam independentes quanto às suas origens, em determinadas situações podem haver uma certa relação entre as mesmas, como, por exemplo, uma forte tempestade que acarrete danos numa instalação industrial. Neste caso, além dos danos diretos causados pelo fenômeno natural, pode-se ter outras implicações decorrente dos impactos causados nas instalações, na realidade, da empresa atingida. Da mesma forma, as intervenções do homem na natureza podem contribuir para a ocorrência dos acidentes naturais. Exemplo, o uso e ocupação do solo de forma desordenada pode vir a acelerar o processo de deslizamentos de terra. Os acidentes naturais, em sua grande maioria, são de difícil prevenção. Já no caso dos acidentes de origem tecnológica, podemos dizer que a grande maioria dos casos é previsível, razão pela qual há de se trabalhar principalmente na prevenção destes episódios, sem esquecer, obviamente, da preparação e intervenção quando da ocorrência dos mesmos. Assim, pode-se observar que, para os acidentes de origem tecnológica, aplica perfeitamente o conceito básico de gerenciamento de riscos, ou seja, o risco pode ser diminuído, atenuando tanto a probabilidade de ocorrência do evento indesejado, como nas consequências geradas por este evento. Na década de 80, a preocupação com os acidentes industriais ganhou grande ênfase. No tacante, a prevenção dessas ocorrências, principalmente após grandes acidentes, como o caso de Chernobyl, e uma explosão de uma plataforma de petróleo na cidade do México, no México. Quando diferentes programas passaram a ser desenvolvidos, contemplando não só os aspectos presentivos, mas também os de intervenção nas emergências. Em um estudo de proteção de meio ambiente, devem ser observados alguns elementos essenciais, que são eles. A identificação de risco, a mitigação e a prevenção de preparativos, todos esses na fase anterior à prevenção e redução de acidentes. Já na fase posterior à de recuperação, nós temos a resposta de emergência e a reabilitação da área afetada. Cansados? Espero que não, porque tem muitos o que conversar. Como o conceito de prevenção. Anote aí. Para a prevenção, temos que é o conjunto das disposições ou medidas tomadas ou previstas em todas as fases da atividade da empresa. Tem de vista evitar ou diminuir os riscos relacionados ao trabalhador e ao meio ambiente. Prevenir, quer na perspectiva do trabalhador, quer na do empregador, é a melhor forma de evitar que os acidentes aconteçam. As ações e medidas destinadas a evitar acidentes de trabalho estão diretamente dependentes do tipo de atividade exercida e das tecnologias e técnicas utilizadas. Durante o estudo de prevenção de um acidente ambiental, devem ser considerados os seguintes princípios. Eliminação do risco. Avaliação dos riscos. Combate aos riscos na origem. Prioridade da proteção coletiva face à individual. Informação e formação. Agora, estudaremos os aspectos mais importantes de um plano de controle de emergência, pois é fundamental para qualquer empresa prever e planejar ações adequadas para enfrentar acidentes. Um plano de controle de emergência é um conjunto de diretrizes e informações definidas com o objetivo de orientar a adoção de procedimentos lógicos, técnicos e administrativos para propiciar resposta rápida e eficiente em situações de emergência. Desta maneira, podemos considerar que um plano de controle de emergência é um instrumento preventivo e reativo ao acidente ambiental. Dessa forma, elaborar um plano de controle de emergência significa planejar situações de emergência com os acidentes graves. Esse plano visa abrandar os efeitos de acidentes em qualquer um dos vários âmbitos da empresa. Os acidentes devem ser documentados para uma formação de histórico. Assim, será possível verificar a recorrência dos eventos, além de condutas e procedimentos que possam ser aprimorados e gradualmente reduzir o número de ações emergenciais. As ações para atendimento dessas situações devem ser rápidas e eficientes e serem realizadas por equipes especializadas. Podem ser considerados objetivos específicos de um plano de controle de emergência localizar os casos de emergências que possam surgir e, se possível, impedir que ocorram. Solucionar, nas melhores condições, todos os problemas que se apresentam, desde o surgimento da emergência. Organizar a luta contra a emergência de maneira a evitar sua extensão sobre as pessoas, a propriedade e ao meio ambiente interno e externo e, para tanto, articular todas as ligações necessárias para os recursos. Solucionar todos os problemas que se apresentam após o final da emergência, a fim de manter a segurança e organizar o retorno à situação normal. Podemos perceber que o objetivo principal de um plano de controle de emergência é preservar a vida humana, o meio ambiente e as instalações da empresa. Ele deve ser elaborado a partir de fases distintas que se completam, começando pelo levantamento e a avaliação dos riscos que detalham os riscos de acidente. Depois, tem-se a definição dos meios de intervenção, onde são definidos os meios internos e externos que serão adotados para controlar o acidente. Em uma terceira fase, temos a definição de um grupo de trabalho interno e externo. O grupo deve ser formado por representantes de diversos setores da empresa, médicos, segurança, manutenção, meio ambiente. E por representantes da sociedade civil, polícia, bombeiro, defesa civil, defesa ambiental, serviço emergencial de saúde. Após, temos a redação dos procedimentos, onde determina que, em caso de acidentes, devem ser redigidos de forma clara e concisa para garantir o controle do tempo de intervenção. A quinta fase é a de formalização do plano de controle de emergências, que deverá ser constituído um manual dos procedimentos e informações necessárias à gestão de um acidente. O manual deverá ser elaborado sobre a responsabilidade do gerente da unidade industrial e coordenação dos profissionais de segurança da mesma. O manual deve ser conhecido pelas pessoas da unidade industrial, chamadas a intervir ou tomar decisões em caso de sinistro, como também deve ficar à disposição dos mesmos em local fixo e pré-estabelecido. E, por fim, a última fase, a de validação dos procedimentos de emergência. Para testar a validação dos procedimentos definidos no plano de emergência, devem ser realizados simulados. Estes também devem ser o momento de avaliação e adaptação dos métodos, técnicas e instrumentos definidos previamente, evitando que ocorram falhas em uma situação real. Muitas informações, certo? Não se preocupem. Em caso de dúvidas, vocês poderão assistir novamente a essa videoaula ou releer o caderno didático. Bom, podemos observar que as ações humanas interferem de forma intensa e sistemática na ordem, no equilíbrio e na evolução natural dos ecossistemas. Ações antrópicas, como a exploração dos recursos naturais, até os dias de hoje, causa a intensa produção de resíduos, o que gera milhares de toneladas de lixo. Diante disso, vários países estabeleceram políticas e leis para que o desenvolvimento econômico ocorresse respeitando o bem-estar da população e o meio ambiente. E assim, os projetos e ações propostas por empresas e organizações passaram a ser avaliados quanto a seu grau de interferência no ambiente, os chamados impactos ambientais. Os impactos ambientais começou a ser discutidos na década de 70, quando ficou evidente que era incompatível o desenvolvimento econômico baseado na industrialização a qualquer custo, com a manutenção da qualidade de vida das espécies vivas, inclusive a humana. Os acordos internacionais firmados com o objetivo de conservar o meio ambiente foram fundamentais para a regulamentação dos impactos ambientais. Mas o que são impactos ambientais? Na resolução do CONAMA, de 86, o impacto ambiental é definido por qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas, que diretamente afetem a saúde, a segurança e o bem-estar das populações, as atividades sociais e econômicas, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, além da qualidade dos recursos ambientais. Ou seja, os impactos ambientais são ocasionados por confrontos diretos ou indiretos entre o homem e a natureza. Exemplos bem conhecidos de impacto ambiental são Desmatamentos, queimadas, a poluição das águas, o buraco na camada de ozônio. Segundo a norma ISO 14001, impacto ambiental é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte num todo ou em parte das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Juridicamente, o conceito de impacto ambiental refere-se exclusivamente aos efeitos da ação humana sobre o meio ambiente. No Brasil, os impactos ambientais figuraram na legislação brasileira na década de 80, quando foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente, por meio de uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Definiu-se aí o conceito de impacto ambiental, impondo a obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental, chamado de EIA, e o relatório de impacto ambiental, chamado de RIMA, para obtenção do licenciamento ambiental. Estudaremos agora esses dois documentos exigidos pela Política Nacional do Meio Ambiente, começando pelo estudo de impacto ambiental. Como conceito, nós temos que o estudo de impacto ambiental é um relatório técnico, onde se avaliam as consequências para o ambiente decorrentes de um determinado projeto. Atualmente, é considerado como um dos mais notáveis instrumentos de compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente, tendo em vista a sua obrigatoriedade em ser elaborado antes da instalação de obra ou atividade, essas potencialmente causadoras de significativa degradação. O EIA é o conjunto de relatórios técnicos destinados a instruir o processo de licenciamento. Deve levar em conta os seguintes temas básicos do meio ambiente, como todas as características do meio físico, biológico e socioeconômico do meio ambiente, onde será instalada a atividade causadora do impacto ambiental. E o seu roteiro deve conter diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, avaliação de impacto ambiental, medidas mitigadoras e programa de monitoramento dos impactos. Vale ressaltar que o diagnóstico ambiental compreende os conhecimentos de todos os componentes ambientais de uma determinada área, para caracterização da sua qualidade ambiental. Portanto, elaborar um diagnóstico ambiental é interpretar a situação ambiental da área, caracterizando sua parte física, como o tipo de solo, relevo, presença e qualidade das lagoas, lagos e outros, além da qualidade do ar. Descrição completa dos componentes biológicos, como a diversidade de espécies de plantas e animais, e até da diversidade de micro-organismos, além da interação desses organismos com aquele meio ambiente. Além de todas as relações socioambientais da área, como exemplo, presença de moradores ou povos tradicionais. Anote aí as informações que o estudo de impacto ambiental deve apresentar. Dimensão do problema estudado, descrição do empreendimento, planos governamentais localizados, legislação ambiental referente aos recursos naturais e ao uso de corrupção do solo. Descrição da área de estudo, diagnóstico ambiental dos meios físicos, biótico e socioeconômico. Levantamento e avaliação dos impactos ambientais decorrentes da implantação e operação do projeto. Programas e planos ambientais, referências bibliográficas e o relatório de impacto ambiental. Este estudo deve ser preparado por uma equipe multidisciplinar, visando determinar a extensão e a intensidade dos impactos ambientais. O EIA deverá incluir alternativas e propor soluções para mitigar, ou seja, amenizar, os eventuais prejuízos que possam ser causados ao ambiente. A partir do EIA, é elaborado o relatório de impacto ambiental, o RIMA, documento que apresenta os resultados do estudo técnico, esclarecendo todos os elementos propostos, a fim de que sejam analisados pelos grupos interessados. No relatório de impacto ambiental, o RIMA, deverá constar objetivos e justificativas do projeto, descrição do projeto, os resultados do estudo do diagnóstico ambiental, a caracterização da qualidade ambiental futura, além das conclusões sobre a alternativa mais favorável. O RIMA deve reproduzir as conclusões do EIA, mas como é destinada a informação ao esclarecimento de um público comum, ou leigo, principalmente aos moredores da área de influência do empreendimento, ele deve ser redigido com linguagem clara e objetiva e informar os impactos positivos e negativos que a implantação do empreendimento terá sobre o meio ambiente natural, social e cultural. A realização do EIA e seu respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, é uma obrigação a ser cumprida pelo proponente do projeto, cabendo a este os custos e despesas referentes aos levantamentos feitos e a aplicação de medidas mitigadoras dos impactos. O slide a seguir mostra de forma resumida as partes que compõem a formulação de um estudo de impacto ambiental. Vejamos. As informações gerais identificam, localizam e informam o empreendimento. A caracterização do empreendimento refere-se ao planejamento, implantação, operação e desativação da obra. O estudo da área de influência limita a área geográfica do empreendimento, representando-o em mapa. Após, tem-se a caracterização ambiental da área, antes da implantação do empreendimento. A análise de impactos descreve a identificação, interpretação dos prováveis impactos ocorridos nas diferentes fases do projeto. Leva-se em conta a repercussão do empreendimento sobre o meio. As medidas mitigadoras visam minimizar os impactos adversos, especificando sua natureza, época, fator ambiental específico a que se destina a responsabilidade pela sua implantação. E, por fim, tem-se o programa de monitoramento, onde se estabelece o tempo e como deve ser monitorado os impactos ambientais causados pelo empreendimento. Como resultado desse estudo, temos o relatório de impacto ambiental, ou RIMA, que refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental, o EIA. O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagens acessíveis, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens dos projetos, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. Então, a avaliação de impacto ambiental, ou também chamado AIA, teve origem a partir de uma fusão da ideia de controle, da poluição com a conservação da natureza. Sua proposta era prover um mecanismo racional para a avaliação dos custos e benefícios das atividades de desenvolvimento antes da sua implementação efetiva. Esse termo pode ser definido como processo de identificar as consequências futuras de uma ação presente. Além disso, o AIA também pode ser definido como processo de identificação, previsão, avaliação e mitigação dos efeitos biofísicos sociais inseridos nas propostas dos empreendimentos antes que as decisões sejam tomadas. Vejamos. O AIA constitui-se um valioso instrumento no processo de decisão para os empreendedores, especialmente no que se refere à seleção de alternativas de desenvolvimento de ação proposta, permitindo, entre outros, a redução dos danos e custo de medidas de controle ambiental e a implantação de políticas ambientais nas empresas. Onde os mecanismos do AIA são reforçados, inclusive, pelas iniciativas das normas ISO 14000, ao poder público face à preocupação com os problemas ambientais. Uma das funções do AIA é fazer com que a alternativa de menor impacto sejam formuladas e analisadas comparativamente às alternativas tradicionais. Além disso, o AIA fornece instrumentos e ferramentas baseadas nas ciências naturais, físicas e sociais de previsão das consequências futuras das possíveis decisões. A avaliação de impacto ambiental é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente de grande importância para a gestão institucional de planos, programas e projetos em nível federal, estadual e municipal. A avaliação do impacto ambiental tem como objetivo Fornecer informação para o processo de decisão, conforme as consequências biofísicas, sociais, econômicas e institucionais de ações propostas. Promover a transparência e a participação do público nos processos de decisão. Identificar procedimentos e métodos para monitorar e suavizar consequências adversas. Contribuir para o desenvolvimento do ambiente seguro e sustentável. Dependendo da magnitude do empreendimento, o órgão licenciador pode recomendar estudos menos detalhados e menos dispendiosos em substituição ao AIA, como é o caso do relatório ambiental prévio ou preliminar. O relatório ambiental preliminar é um estudo que deve ser realizado na região que será executado o projeto. Esse relatório tem caráter qualitativo e abrange os impactos a serem causados servindo de base para a definição da necessidade da solicitação do AIA-RIMA. Segundo o roteiro da Secretaria do Meio Ambiente, o relatório ambiental pré-liminar é o primeiro documento a ser apresentado para o licenciamento ambiental. Neste estudo é feito um diagnóstico do ambiente nos aspectos bióticos, abióticos e sociais, além de uma previsão de como estará aquele local no futuro, ou seja, mais mudanças ocorrerão com ou sem a implantação do projeto. Sua principal função é instrumentalizar a decisão da exigência do estudo de impacto ambiental OEIA para obtenção de licença prévia ou de avaliar o empreendimento quando este for dispensado do estudo, ou do OEIA. No entanto, caso seja detectado, neste estudo prévio, algum impacto de grande importância, o órgão ambiental pode solicitar um estudo completo acerca dos efeitos adversos ao meio ambiente, devido à instalação e operação do empreendimento. O plano de controle ambiental reúne, em programas específicos, todas as ações e medidas minimizadoras, compensatórias e potencializadoras aos impactos ambientais prognosticados pelo estudo de impacto ambiental. A sua efetivação se dá por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais das diferentes áreas de abrangência, conforme as medidas a serem implementadas. Neste momento, vamos iniciar os nossos estudos sobre o licenciamento ambiental. Trata-se de uma obrigação legal que deve ser cumprida pelo empreendedor que pretende instalar uma empresa ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do ambiente. Pelo CONAMA, o conceito de licenciamento ambiental é Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. A licença ambiental é, portanto, uma autorização emitida pelo órgão público competente, concedida ao empreendedor para que exerça o seu direito à livre iniciativa, desde que, atendidas preocupações requeridas a fim de resguardar o direito coletivo de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Importante notar que, devido à natureza de autorização da licença ambiental, a mesma possui caráter temporário. Exemplo disso é a possibilidade legal da licença ser revogada ou cancelada caso as condições estabelecidas pelo órgão ambiental não sejam cumpridas. Assim, o licenciamento ambiental consiste no encadeamento de atos que se desenvolvem progressivamente em três fases. A primeira, no qual o interessado requer a licença. A segunda, em que são realizadas as colheitas de elementos que irão subsidiar a decisão administrativa. E, por último, a fase decisória, em que é definida ou não a licença. Essas licenças são exigidas para empreendimentos e atividades que se enquadrem em, pelo menos, um dos dois requisitos apresentados a seguir. Utilizam recursos ambientais e são capazes de causar degradação ambiental. O grande objetivo do licenciamento ambiental é regulamentar as atividades e os empreendimentos que utilizam os recursos naturais e que podem causar degradação ambiental. Ele deve ser realizado em três etapas. Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Para cada etapa do processo de licenciamento ambiental é necessária a licença adequada. No planejamento do empreendimento ou de uma atividade, a licença prévia. Na construção da obra, a licença de instalação. E na operação ou funcionamento, a licença de operação. Licença prévia funciona como sinal do órgão ambiental ao início do planejamento do empreendimento. Qualquer planejamento realizado antes da licença prévia é suscetível de alteração relacionada com a elaboração do projeto básico. A licença prévia possui extrema importância no atendimento ao princípio de precaução. Fazem que o empreendedor e o órgão licenciador definem o local do projeto e atestam a concepção e viabilidade ambiental do empreendimento, estabelecendo os requisitos básicos a serem atendidos nas próximas fases. O prazo da validade da licença prévia deverá ser no mínimo igual ou estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, não podendo ser superior a cinco anos. Após o pagamento das taxas e retirada a licença prévia, o empreendedor deve comunicar concessão via publicação em jornal de grande circulação. Licença de instalação. Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade. Após a licença prévia, ou seja, após a aprovação da localização do empreendimento, inicia-se o detalhamento do projeto de construção do empreendimento. Antes do início das obras, deve ser solicitada a licença de instalação junto ao órgão ambiental. O prazo de validade da licença de instalação será no mínimo igual ao estabelecido pelo cronograma da instalação do empreendimento e não pode passar de seis anos. Na licença de instalação é que serão apresentados os projetos básicos do empreendimento, os projetos de engenharia, conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra e serviço. Complexo de obras ou serviços objeto da licitação. Lembrem que o pedido da licença de instalação devem ser dirigidos ao mesmo órgão ambiental que emitiu a licença prévia. Nesse momento, deve ser comprovado o cumprimento das condicionantes estabelecidas na licença prévia. Já a licença de operação autoriza o interessado a iniciar a operação do empreendimento. Tem por finalidade aprovar a forma proposta de convívio do empreendimento com o meio ambiente durante um tempo finito, equivalente aos seus primeiros anos de operação. Nela, são levantados os impactos ambientais e sociais prováveis do empreendimento. Também é avaliada a magnitude e a abrangência de tais impactos, da mesma forma que são formuladas medidas que, uma vez implementadas, serão capazes de eliminar ou atenuar os impactos causados ao meio ambiente. O prazo de validade da licença de operação deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 anos e de, no máximo, 10 anos. A resolução CONAMA traz o rol de atividades que estão sujeitas ao licenciamento ambiental. Mas, para que os órgãos ambientais entendam que devem ser licenciadas, as mesmas serão obrigatórias, devendo o empreendedor adotar todos os procedimentos anteriormente mencionados. Alguns empreendimentos, dependendo da natureza do mesmo e dos recursos ambientais envolvidos, necessitam de outras licenças ou de outras autorizações específicas. São exemplos de atividades passíveis de licenciamento A extração e tratamento de minerais, indústrias metalúrgicas, mecânicas e elétricas, além das indústrias de material de transporte, de madeira, borracha e celulose, indústrias químicas, têxtil, produtos plásticos e alimentícios. O licenciamento é obrigatório também para obras civis, terminais, atividades agropecuárias e que utilizem recursos naturais, entre outros. Atender à legislação do licenciamento implica racionalidade. Isso porque, ao agir conforme a lei, o empreendedor tem a segurança de que pode gerenciar o planejamento da sua empresa no atendimento às demandas de sua clientela, sem os possíveis problemas de embargos e paralisações, a par de garantir que os impactos ambientais prováveis do empreendimento serão suavizados e compensados. Além disso, o empreendedor evita responder por crime ou comprometer o desempenho da empresa em termos de capacidade produtiva, em razão de retardar o início da operação de novos empreendimentos com o prejuízo da imagem da organização junto à clientela nacional e internacional, que valoriza a produção lipa e é ambientalmente correta. Por fim, estudaremos a recuperação de ambientes degradados. A recuperação é a reabilitação de ambientes degradados ou poluídos, são fundamentais para a manutenção e melhoria da qualidade de vida. As ações conservacionistas, executadas de forma planejada, visam restaurar as condições satisfatórias das áreas degradadas ou poluídas, minimizando impactos ambientais negativos. A recuperação ambiental é um termo geral que designa a aplicação de técnicas de manejo, visando tornar o ambiente degradado apto para um novo uso produtivo, desde que sustentável. Ela tem como objetivo o retorno do ambiente degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano pré-estabelecido para o uso do solo, considerando os aspectos ambientais, estéticos e sociais, de acordo com a destinação que se pretende dar à área, permitindo um novo equilíbrio ecológico. A degradação de uma área, independentemente da atividade implementada, é verificada quando a vegetação e, por consequência, a fauna, são degradadas, removidas ou expulsas, bem como a camada de solo fértil é perdida, removida ou coberta, afetando a vazão e a qualidade ambiental dos recursos hídricos. A recuperação de uma área degradada deverá ter por objetivo o retorno de tal área a uma forma de utilização que esteja de acordo com o plano pré-estabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de um meio ambiente mais estável. Áreas sem vegetação, utilizadas como empréstimo de forma desmedidas, escavadas, mineradas, assoreadas e erodidas, são denominadas áreas degradadas, quando diretamente impactos ambientais desastrosos que provocam naturalmente a redução drástica na qualidade de vida e de forma sustentável. Podemos citar como exemplo das principais consequências da ação do homem sobre o meio ambiente o desmatamento, a poluição, a qualidade da água, o derramamento de petróleo, o lixo tóxico, a pesca predatória, a desertificação, as queimadas e a extinção da flora e da fauna. Estas áreas precisam ser recuperadas, não só como exigência da legislação, mas também como medida voluntária das organizações, instituições e população com caráter de proteção e conservação do meio ambiente. A recuperação de áreas degradadas está intimamente ligada às ciências da restauração ecológica, que é o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Um ecossistema é considerado recuperado ou restaurado quando contém recursos bióticos e abióticos suficientes para continuar seu desenvolvimento sem auxílio ou subsídios adicionais. Dessa maneira, a recuperação se dá através da definição de um plano que considere aspectos ambientais, estéticos e sociais, de acordo com a destinação que pretende dar à área, permitindo um novo equilíbrio ecológico. A ação de recuperação, cuja intensidade depende do grau de interferência da área, pode ser realizada através de métodos de sistematização de terrenos ou vegetativos, que está relacionado à cobertura vegetal. O dever de recuperar o meio ambiente degradado pela exploração e recursos foi instituído, na realidade, pela Constituição Federal, que diz que aquele que explorar recursos fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão competente. Diante disso, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, o PRAD, é um documento técnico que acompanha o EIA-RIMA, quando há necessidade de obtenção da licença ambiental. Além disso, conforme a legislação ambiental brasileira, é determinada que os empreendimentos destinados à exploração dos recursos minerais, como por exemplo, deveriam, quando ser apresentado o estudo de impacto ambiental, o EIA, e o relatório, o RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental competente um plano de recuperação da área que será degradada. Mas como recuperar áreas degradadas? Existem muitas formas para recuperar essas áreas. Cabe aos técnicos conhecer bem a cada alternativa para indicar a melhor solução, considerados fatores de eficiência, segurança e custo. Recuperação é a reversão de uma condição degradada para a condição não degradada, independente de seu estado original e de sua destinação futura. A recuperação de uma dada área degradada deve ter como objetivo recuperar sua integridade física, química e biológica e, ao mesmo tempo, recuperar sua capacidade produtiva, seja na produção de alimentos, matérias-primas ou na prestação de serviços ambientais. Os elementos básicos voltados para planejamento de ações preventivas da recuperação de área degradada são ação corretiva resulta do planejamento de arranjos sistematizados e formais com o objetivo de detectar não conformidades ou oportunidades de melhoria existentes com a finalidade de eliminar as causas dessa não conformidade para prevenir reincidências e consolidar ganhos obtidos. Ação preventiva objetiva identificar não conformidades ou potenciais oportunidades de melhoria por meio da eliminação das causas dessas não conformidades de modo a preveni-las, ou seja, é a antecipação do problema através da elaboração de um planejamento que visa a não ocorrência deste. Sua base é a identificação periódica dos possíveis problemas ou oportunidades visíveis de melhoria através de discussões entre as pessoas que participam do processo. Bem, agora já sabemos a importância de recuperar áreas degradadas. Vimos como isso é possível através de ações corretivas ou preventivas. Além disso, com a nossa disciplina foi possível observar a importância de se preservar o meio ambiente. A preservação visa beneficiar o meio ambiente a humanidade de modo que possamos utilizar os meios naturais sem que eles acabem e por isso não servem apenas para gerações futuras. Preservando o ambiente estamos pensando no hoje, no agora e principalmente no bem-estar do outro. Todos possuem direitos e deveres e um dos principais direitos é o de desfrutar o que a natureza pode nos oferecer, ou seja, sem abolir determinados elementos para que os próximos possam se beneficiar. Preservar é viver e poder dar o direito que a natureza tem de continuar a existir e de permanecer realizando o seu ciclo de moda beneficiar o homem até porque nós dependemos da natureza, mas muitas vezes esquecemos desse formidável detalhe. O dever existe pelo simples fato de fazermos parte da cadeira editária da vida, depositando o bem mais valioso que a natureza em primeiro lugar, refletindo de forma coletiva e social de modo que todos nós necessitamos manter o bom senso. Queridos alunos, chegamos ao fim de nossa disciplina. Espero que tenham gostado de nossas conversas e que o conhecimento aqui adquirido sirva tanto para a sua vida profissional quanto para a pessoal. E lembre-se, não importa o quanto de conhecimento a pessoa tem, mas sim como ela usará esses saberes. Um grande abraço, boa sorte e até mais! Música Música